Música Já está gravando Olá, sou assistente computador feminina Nessa apresentação vamos apresentar o que é uma ação cidadã Albert Vinícius Maia Criou um aplicativo de radio streaming, mas primeiro vamos a parte de instruções do nosso personagem Edir E depois a prática do aplicativo Albert é rígido com o tempo Se apresentará no auditório, aqui pelo vídeo Espero que gostem Quero agradecer a professora Débora e Frida Por terem paciência de esperar até hoje dia 3 de julho de 2019 Nosso calendário imaginário é dia 15 Do Cinco meses de 5.995 Albert Não dormiu direito essas semanas preocupado Só rindo dele Eu nunca durmo Sou imortal meu esposo Te aguardo no próximo semestre em bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia Universidade Federal da Bahia Vamos começar a apresentação Fiquem com Deus Tchau Relatório de instruções Rádio streaming O primeiro ícone mostrado abaixo são os direitos autorais da criação Vejam as imagens Agora, o segundo ícone mostrado abaixo é a porta de entrada para a frequência virtual Ícone O terceiro ícone mostrado abaixo é a porta de entrada para a frequência virtual Só precisa apenas de uma internet para poder ouvir a programação ao vivo O ícone mostrado abaixo é o volume do extreme Você poderá baixar e aumentar o volume da estação de rádio registrada internacionalmente Ícone Agora, o ícone mostrado abaixo é o volume do ruído do rádio extreme Você poderá baixar até em 5 e aumentar o volume Esse ruído é tipo a simulação da antena Ele não atrapalha em nada o rádio quando está no volume 5 Mostrando abaixo o ruído em volume 50 O recomendável é deixar em 5 quando o rádio estiver tocando Ícone O ícone mostrado abaixo é o player do rádio extreme Você clicará uma vez e aguardará o rádio tocar Esteja conectado à internet Que é fundamental e é importantíssimo Para a frequência soberana virtual funcionar e o rádio conectar O ícone mostrado abaixo é o stop do rádio extreme Você clicará uma vez e o rádio e o ruído juntos serão parados Se a notificação estiver ligada no aplicativo aparecerá uma mensagem dizendo off que significa desligado O ícone mostrado abaixo é o avançar do rádio extreme Você clicando uma vez passará para a próxima frequência soberana Exemplo de 32.7 para 32.8 SHZ Ícone Continuando O ícone mostrado abaixo é o fim da frequência soberana do rádio extreme Você clicando uma vez passará para a última frequência soberana que seria a frequência 35.5 SHZ Ícone Continuação do manual O ícone mostrado abaixo é voltar à frequência virtual soberana do rádio extreme Você clicando uma vez passará para a frequência soberana Exemplo De 32.7 para 32.6 SHZ Ícone O ícone mostrado abaixo é direitos autorais clicados do rádio extreme Na cor azul significa que você está na página dos créditos e vendo as informações Ícone abaixo O ícone mostrado abaixo é o próximo SR do rádio extreme Você clicando uma vez passará para a outra página com as frequências disponíveis Exemplo de 33.2 a 33.8 SHZ Ícone O ícone mostrado abaixo é voltar a SR do rádio extreme Você clicando uma vez voltará para a página anterior com as frequências disponíveis Exemplo 32.5 a 33.1 SHZ Ícone Continuação final do manual O ícone mostrado abaixo é a casa Em inglês significa homem SR do rádio extreme Você clicando uma vez voltará para a página principal com as frequências disponíveis Exemplo 32.5 a 33.1 SHZ Ícone Essa é a primeira página do objetivo O primeiro ícone mostrado abaixo são os direitos autorais da criação Como eu vou fazer dizer, aqui vocês estão vendo que o direito autorais da letra C está pintado de azul Nesse caso pensamos na página, ok? Agora o segundo ícone mostrado que é a porta de entrada para a frequência que seria esse botão aqui Vocês estão vendo que já entramos na frequência do rádio aqui, certo? SHZ Ok O terceiro ícone mostrado é a porta de entrada para as folhas das frequências virtuais que estão registradas internacionalmente O aplicativo aqui seria esse botão aqui, certo? Aqui estamos na sala de frequência, normalmente, que estão registradas aqui Que é a rádio Revolução Jovem, 32.5 Sim, asa musical 32.7 Rádio Revolução Jovem, 32.8 Voltando aqui nos créditos, de novo Quarto ícone mostrado é um verificador de internet Ele serve para comunicar ao usuário se ele está realmente conectado à internet Seja Wi-Fi, 3G, 4G ou 5G Antes de ouvir o rádio aqui no aplicativo Como isso aqui funciona na prática Esse verificador de internet Eu clicando nele Para fazer a verificação Ele diz aqui, ó Você está conectado à internet Vou fazer o teste aqui de desconectar a internet E ele dizer que está conectado O Wi-Fi está desligado Vamos clicar aqui novamente no verificador de internet Aparece essa seguinte mensagem Você não está conectado à internet Ok, erro 702 Esse erro 702 foi ele que inventei aqui Então eu clico em ok normalmente Deixa eu ativar a internet Pronto, com a internet conectada Agora eu vou escolher aqui na prática uma frequência Vamos clicar aqui no terceiro ícone Vou clicar aqui em avançar Pronto Estamos na frequência 32.8 Isso aqui já é outra Outra rádio, certo? Agora vamos para o fim da frequência A última que seria 35.6 Então a gente vai clicar aqui nesse botão aqui, ó É o fim da frequência soberana Você clicando uma vez passará para a última Certo? Então aqui Pronto, estamos na última sequência Ok? Continuação Para voltar Você já sabe que aperta o botão de voltar normalmente Pronto Na prática Vocês já entenderam como funciona Ok? Não vou lhe mostrar tudo aqui normalmente Porque o tempo não permite Certo? Então é isso Dúvidas, sugestões Podem me perguntar Agora Certo? Que eu vou responder você Um grande abraço Tentando Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês têm alguma pergunta? Vocês viram o trabalho que ele teve? Porque ele disse que não ia saber falar aqui na frente para vocês. Ele gravou tudo isso. Ele teve um trabalho dobrado, né? Além da aplicação que ele fez, ele ainda fez essa apresentação toda, que deve ter dado trabalho ou nada, porque eu não tenho nem ideia. Mas é sério mesmo. Você lembra do dia em que eu falei que o meu hospital fez o problema, que eu ia fazer normalmente? Isso aconteceu. Eu tive que reparar. Então, mas ele podia ter falado de outra galera, não? Uhum. Olha, tá. Falou tão bem agora. Então, alguém quer... tem alguma coisa para perguntar a ele? Eu quero saber que vai ser essa rádio. Quem vai participar da rádio, por exemplo? Mas ele está... Bom, pelo que eu entendi, ele está disponibilizando a estrutura para alguém vir com uma rádio, não é? E usar. Isso pode ser a rede Record, a rede Duro. Se gostarem do aplicativo, elas vão ter uma fregância internacional. É uma até para tudo isso também, né? Pois é. Claro. Uma rádio comunitária aí da praça do restaurante da Ufiba, quem sabe. Valeu. Sim, ah, lembrei. Na próxima versão que eu criado, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Na versão mais atualizada, não vai ter mais esse ruído. Esse ruído vai ser eliminado. Essa é a primeira versão analógica. E esse aplicativo, ele vai ser pago. Mas, assim, vai ser um preço que tem acessível para todo mundo. Vocês vão dar risada, né? Porque eu vou dizer o que eu vou dizer o que eu vou colocar na loja do Google Play, nesse caso, o preço vai ser de R$1. Começou lá. É, no início vai ser R$1, né? Depois... Não, a minha doença não é o que eu vou deixar esse preço aí dele. Porque, para mim, o que importa é o conhecimento e aprendizagem. Para todo mundo aqui. Valeu. Obrigada. Obrigada.